O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta quarta-feira em ato no Palácio Piratini 30 caminhonetes para a Brigada Militar. Os novos veículos serão destinados ao policiamento ostensivo em Porto Alegre e no interior. O investimento é de R$ 4,7 milhões, oriundos do Tesouro do Estado. Do total de veículos, 24 viaturas Mitsubishi L200 foram adquiridas com recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública e serão destinadas aos batalhões de operações especiais para o policiamento ostensivo com foco em áreas rurais. As outras seis viaturas Mitsubishi L200 foram compradas com recursos do Fundo de Recursos Hídricos e serão destinadas ao Comando Ambiental da Brigada Militar. A distribuição das viaturas seguiu critérios como indicadores criminais e abjeto.